Nívia, quantas novelas você fez, assim, e assim, tem uma que você tem mais, assim, a preço? Que você gosta mais? Você fala, nossa, essa novela, eu gostaria, assim, que você, sei lá, que você tava num momento, assim, que te fez brilhar mais, que você gostou mais da personagem. Porque tem muitos, nossa, papéis maravilhosos que você viveu. Eu gosto de todos. Mas tem alguma, assim, que você tem saudade de fazer? Não, tem uma que mexeu comigo pessoalmente, porque foi um momento, assim, perigoso que eu passei. Não o que foi a melhor, mas que eu fazia, além do tempo. Que foi um momento, teve a Casa das Sete Mulheres, foi uma série que eu fiz. Maravilhosa. Maravilhosa e de uma história linda. E de um momento muito difícil pessoal meu, que foi quando, depois de 28 anos, terminou o meu casamento. E aí eu tava meio perdida, assim, na vida, porque desde muito cedo eu tinha sempre um companheiro e alguém que, né, que administrava a parte da vida, né, das coisas. E aí eu me vi sozinha, né, com 50 e poucos anos, acho que até mais, não sei, nem lembro. E aí eu me assustei um pouco, que eu não sabia nem pagar uma conta de luz, porque essa parte administrativa ficava toda com ele, é. Eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer agora? Sozinha? Eu não sei fazer isso. Então, eu me assustei um pouco. Mas aí eu acho que transferi esse medo de enfrentar a vida como uma mulher guerreira sozinha, né, com filhos já casados ou noivando. E usei a Maria, né, o personagem da Casa das Sete Mulheres, uma mulher forte. Mas eu ali ganhei força pra enfrentar o meu dia a dia. Uau! Eu imagino, até pelo momento que você tava passando, né, Nívia? E além do tempo, foi outro momento também, que foi pouco divulgado, porque aquilo que eu tava te dizendo, por uma descrição mesmo minha, que eu tava, que eu tive um problema de garganta, e a minha voz começou a mudar e a garganta foi fechando. E aí o meu médico, meu otorrino, pediu pra eu, não tava fazendo efeito dos remédios, e pediu pra eu tomar um anti-inflamatório via venosa. E aí eu voltei uma semana depois. Eu tive o edema de glote, eu brinco hoje, e brincava com os colegas, e fui além do tempo, fui a única que voltou, que foi além do tempo e voltou. Meu Deus! Isso me... Você ficou na UTI? Fiquei na UTI uma semana. Eu só voltei uma semana depois. Meu Deus do céu! E eu mesma não senti nada. Claro que a família que acompanhou e que ficou muito traumatizada, assustada. Sim. Mas, sabe, foi uma lição e uma mensagem, de repente, que eu recebi de... Eu acho que eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Se me permitiram voltar, porque foi muito grave. Nossa, imagina, você teve medo de não... Você não teve medo? Não. Eu brinquei com a situação, Daniela. Se eu te contar que eu tava na UTI, depois que eu acordei, comecei a acordar, eu ficava prestando atenção nos enfermeiros, nos médicos, que você na UTI, eles brigando sobre horário, que tinha acabado o horário, um gritando com o outro, o paciente do lado gritando que precisava de ajuda, e eu tava achando muito engraçado. Te juro que você começou a rir, tipo, daquela situação? Juro, juro. Sem poder me mexer, ficando assim meio bobô, né? Porque eu não fazia nada. Ou tipo o sorrido, gente, voltei pra realidade, né? Achando que eu ia bem embora e pensei, que bom poder ver a briga, né? Quer dizer que eu tô aqui, tô viva, né? E aí, na volta, a brincadeira era essa. Gente, eu fui a única nessa novela, além do tempo, que foi além do tempo e voltou. Não vão se livrar de mim tão cedo.